Renato Gaúcho e Jorge Jesus vivem situações parecidas. No Flamengo, dirigentes estão arrependidos de contratar Renato e já pensam em demissão. Em Portugal, Mister vive situação complicada na Champions após goleada para o Bayern de Munique. E a pressão aumenta no Benfica. Vou trazer a situação dos dois. E mais, absurdo. O árbitro de ontem relatou na súmula a agressão de Renato Kaiser em Léo Pereira. Porém, não expulsou e interferiu no resultado direto da partida. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, cola, cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. E você se inscreve. Raflamelo81, segue a gente nas redes. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E nas redes sociais eu também estou no Quai. É, segue lá. Raflamelo no Quai. Vamos com tudo porque tem muita informação no vídeo de hoje. Não pule sequer uma parte para você não perder nenhum detalhe. Hoje, com a cabeça mais fria, analisando o campeonato brasileiro. Ontem eu recebi muitas perguntas se eu ainda acredito no título do Flamengo. Vamos analisar como está a tabela do Brasileirão. Hoje tem um jogo muito importante, 21 horas. 9 da noite, um jogo atrasado do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro recebe o Grêmio no Mineirão. E depois do jogo de hoje, o Flamengo volta a ter duas partidas a menos. Porque o Grêmio tem 28 jogos, hoje vai para 29. E o Flamengo continua com 27 após o empate de ontem contra o Atlético Paranaense. A diferença hoje são 9 pontos do Atlético para o Flamengo. Se o Atlético perder para o Grêmio, a diferença de 9 pontos continua. E o Flamengo vencendo, claro, esses dois jogos que tem a menos do que o Atlético Mineiro. A diferença ficaria em 3 pontos. E em caso de uma derrota do Atlético Mineiro, nesses jogos restantes do Brasileirão, e o Flamengo vencendo os seus jogos, o critério de desempate não seria o número de vitórias, que ficariam empatados com 18 cada. Seria o critério do saldo de gols. E o Flamengo tem um saldo melhor do que o Atlético Mineiro. Então, gente, a partir de hoje a gente pode analisar se dá para o Flamengo ser campeão ou não. Porque esse jogo contra o Grêmio vale muita coisa. Então, eu sei que o Flamengo não está jogando um futebol para ser campeão. A gente já falou isso muito no pós-jogo. Mas é acreditar até o final. Eu estou aqui fazendo a minha parte. E hoje estarei com o secador ligado, torcendo muito para o Grêmio diante do Atlético Mineiro. Então, essas são as chances do Flamengo. Se o Grêmio vencer o Atlético Mineiro e transformar hoje à noite num mineraço, aí sim o Flamengo volta a estar vivo no Brasileiro e com chances. Porém, o que o Flamengo faz dentro de campo, nos últimos jogos, não dá muita confiança para o torcedor. É aquele negócio. Não adianta o galo tropeçar e o Flamengo não fazer a sua parte. E a gente vai falar da situação do Renato Gaúcho, que internamente já causa desconforto entre vários dirigentes do clube. E aquela velha política do Flamengo que interfere em tudo. Os seis últimos jogos do Flamengo, o clube, o time, só venceu um jogo. 2x2 contra o Atlético Paranaense. 3x1 para o Fluminense. 0x0 para o Cuiabá, o primeiro jogo da sequência dos seis. 3x0 para o Atlético Paranaense, eliminação da Copa do Brasil. 1x0 para o Atlético, 1x0 Flamengo no Atlético Mineiro. E 2x2 ontem. Ou seja, nos últimos seis jogos, o Flamengo tem três empates, duas derrotas e apenas uma vitória. Isso aqui não é retrospecto de time campeão. O Flamengo precisa mudar e mudar já. Urgente. Porque os números estão aí. Ninguém está inventando nada. O Flamengo só tem uma vitória nos últimos seis jogos. Com um elenco desse, milionário, um elenco que o treinador que está aí sempre quis, precisa de mais. Bom, mas nos bastidores há arrependimento. A matéria do Mauro César Pereira, no blog dele, disse inclusive que o departamento de futebol do Flamengo, algumas pessoas já estão arrependidas de ter contratado o Renato Gaúcho. Na época, quando o Rogério Senna saiu, era o técnico mais fácil. O Flamengo não precisava procurar ninguém. O salário também do Renato é até um salário menor do que o Rogério Senna ganhava. Então, o Flamengo tentou resolver todos os problemas e internamente já se dá por arrependido. É um erro crasso, perceptível, por qualquer um que tenha acompanhado o mínimo de atenção da carreira do Renato, finalzinho que ele teve aí no Grêmio, pelo menos as temporadas de 2019 e 2020. Em 2019, ele foi amassado pelo Jorge Jesus e em 2020 também teve mais participação do seu auxiliar, o Alexandre Mendes. O blog do Mauro César Pereira conversou com pessoas que atuam e participam do futebol do Flamengo e mesmo que não seja unânime, está claro o arrependimento que reina pela escolha do substituto de Senna, por mais que fosse o nome mais fácil naquele momento. E tem jogador no Flamengo que já fala para pessoas próximas que sente a falta de um técnico que os oriente de fato. Esse time do Flamengo gosta de ser bem treinado. Curiosamente, algumas pessoas também que participaram da carreira do Renato no Grêmio, jornalistas, setoristas, falaram que o Renato não dava treino muito bem. E aí, alguns jogadores do Flamengo, segundo o jornalista Mauro César Pereira, está dizendo isso. Certo é que o Flamengo viaja daqui a três semanas para a disputa da final da Libertadores em Montevideo, no Uruguai, contra o Palmeiras. E a pergunta que se repete a cada novo tropeço, vale a pena manter Renato Gaúcho para a próxima temporada? Vale a pena demitir Renato Gaúcho antes da final da Libertadores? É isso que se discute hoje internamente dentro do clube de regatas do Flamengo. Uma demissão não está descartada, só que outros fatores pesam muito. O Flamengo não está atuando com o time completo, o calendário é absurdo, vários desfalques, o departamento médico não consegue recuperar os jogadores com a excelência que recuperava antes. Então, são vários fatores que influenciam e interferem numa possível demissão de Renato Gaúcho. Vamos agora para o outro lado, lá em Portugal. Vamos para longe, vamos viajar. Porque o Benfica foi goleado para o Bayern de Munique, 5x2 na UEFA Champions League. E aí, o que aconteceu? Ontem aconteceu uma coisa engraçada. Muitos flamenguistas acompanharam esse jogo e torceram para o Bayern. O Bayern venceu o Benfica por 5x2. E aí, muitos rubro-negros nas redes fizeram barulho, como se fossem torcedores do Benfica, dizendo assim, Sai do meu Benfica e volta para aquele Flamengo. Algo engraçado. E com tudo isso que aconteceu, alguns torcedores do Benfica também pedindo a saída do Mister. Então, juntou a torcida do Benfica com a torcida do Flamengo. E a saída do Jorge Jesus, a demissão, a pressão aumentando, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, ontem, após a goleada para o Bayern de Munique. Ficou até engraçado, mas não deixa de ser um assunto sério. E aí, a situação do Benfica ficou complicada na UEFA Champions League. Por quê? O time do Jorge Jesus é o terceiro colocado, fora da classificação, para a fase mata-mata da Champions, com 4 pontos. O Barcelona é o segundo colocado com 6. E o Bayern de Munique, matematicamente já classificado, é o líder com 12 pontos. E aí, o Benfica vai enfrentar ainda o Barcelona e vai enfrentar também o Lanterninha da competição, o Dínamo. O Benfica precisa vencer os dois, principalmente o Barcelona, que está na sua frente com 6 pontos. E no Campeonato Português, o Benfica é o terceiro colocado, está 1 ponto. Atrás do segundo, que é o Sporting, que tem 26 pontos, e o líder Porto, com os mesmos 26. O problema é que o Benfica vai enfrentar o Braga, do Carlos Carvalhal. E nos últimos três jogos, ficou melhor para o Carvalhal. Parece uma sina do Jorge Jesus, que não consegue ganhar o Carlos Carvalhal. E a situação da presidência do Benfica? O Luiz Felipe Vieira foi preso, assumiu lá o Rui Costa. O Rui Costa não morre de amores pelo míster, a pressão só aumenta, e pode ser que aconteça uma demissão. Eu conversei com o dirigente do Flamengo, que trabalha na pasta do Departamento de Futebol, e perguntei, existe alguma chance do Jorge Jesus voltar para o Flamengo? Esse dirigente, que eu não vou revelar o nome, me disse o seguinte, olha, se acontecer alguma coisa do lado de lá, é possível. Essa alguma coisa do lado de lá é uma demissão do Jorge Jesus no Benfica. Acho que o Jorge Jesus é o plano número 1 para o Flamengo, para a temporada de 2022, não é para agora. Então, a gente segue aqui. Se o destino vai unir os dois novamente, míster, Jorge Jesus e Flamengo, só Deus sabe. A gente termina esse vídeo com um absurdo. O árbitro de ontem, o Marielson, né? Marielson, ele relatou na súmula, após a partida, o seguinte. O atacante Renato Kaiser golpeou o adversário de forma temerária, fora da disputa de bola. Isso está na súmula. E foi escrito pelo árbitro, Marielson. Mesmo assim, ele voltou atrás após ouvir o VAR. Com isso, interferiu diretamente no resultado. Porque o Renato Kaiser fez o primeiro gol do Atlético Paranaense. O Atlético com o gol cresceu. O Flamengo sentiu o golpe. O segundo tempo se acovardou. Um time milionário jogou na retranca para segurar o placar. Renato Gaúcho terminou com três zagueiros, três volantes e três laterais. E nem assim deu jeito. O Atlético empatou nos acréscimos. No último minuto de jogo, 2x2. Mas que é um absurdo o árbitro Marielson ter relatado na súmula a agressão do Renato Kaiser. e ele voltar atrás com o VAR. Aí é. Mas eu já falei tudo no meu pós-jogo ontem. Fica até repetitivo. A verdade é que o Flamengo precisa jogar bola se quiser alguma coisa ainda na temporada. Grande abraço. Saudações. Isso aqui é Flamengo. Tchau. Tchau. Tchau.